O Museu Índia Vanuíri de Tupã está com uma programação especial durante toda a semana. Vamos conversar com a Fernanda Marion, que vai trazer os detalhes pra gente dessa programação. Quem é que pode participar? É online ou é presencial? Fernanda, bom dia. Oi Fernanda, bom dia pra você e bom dia também pra todos. São os próprios indígenas que vão participar, falar um pouquinho da culinária, da cultura, dos costumes deles, pra que a gente possa conhecer. E o Museu Índia Vanuíri lá em Tupã tem um material tão vasto, vale a pena conferir, fazer o agendamento, participar ali, conhecer o museu, pra que a gente também possa aprender um pouquinho mais. Obrigada, viu Fernanda, pelas informações. Ótima semana aí pra você.